Alguém ficou com alguma dúvida nas expressões numéricas com adição e subtração? Foi tranquilo? Então, tá. Então, a gente vai fazer hoje, tá? Expressão numérica com adição e subtração. Se na quinta-feira alguém ainda estiver com dúvida, a gente vai tirar essas dúvidas. E aí, a gente vai passar para a expressão numérica com multiplicação. Tá, gente? Só que antes da gente chegar lá, eu preciso que vocês me digam, né? Se está tudo bem na expressão numérica, se vocês entenderam a ordem, como se faz, tá bom? É bem importante que vocês digam, não precisa ter vergonha de perguntar, tá? No começo, quando vocês viram a expressão numérica, o que vocês acharam que era muito difícil? Quando vocês olharam, aparecia, né? E vocês viram como é fácil de fazer? Como é simples? Viram? Tá bom, então. Então, eu já faço o seguinte, como vocês estão muito bem, eu vou colocar ali a primeira, e aí vocês vão tentando fazer sozinhos, tá? Vou pegar aqui meu caderno. Vou desligar aqui a câmera um pouquinho. Ô, Sora, por que tu desligou a câmera? Oi, Matheus. Matheus, é que você... Oi, Matheus. A prof desliga a câmera pra organizar o quadrinho de vocês, entendeu? Oi, tá me ouvindo agora, Matheus? Sim, Sora. Ah, tá me ouvindo. Desligado, peraí. Só um pouquinho. Tô colocando o quadrinho pra vocês. Tá? Quem já tá com caderno, já pode copiar a expressão numérica que eu vou colocar e fazer, tá? E fazendo. A senhora, ajeita a câmera, só dá pra ver um canto do quadro. Agora sim. Essa caneta não tá funcionando, vou pegar outra. E aí vocês coloquem, claro, um título lá, né? Nas atividades. Vou colocar maior pra vocês verem bem. Se não estiverem enxergando, me avisem, tá? É que eu tô aceitando os colegas aqui, por isso que eu tô demorando pra colocar, porque tem alguns colegas que estão entrando e eu tô tendo que aceitar, tá? Coloca o título lá, né? No caderno. Colocou o título, eu já vou colocar a expressão. Se tiver ruim de enxergar, vocês me avisem, tá? Sra, qual é o... Qual é o... Qual é o número da folha, sra? Não é na folha, no caderno hoje, tá? No coronadrama, você colocou o caderno. Mas bem facinho pra começar. Ô, Sô, eu não tô conseguindo ver muito bem. Melhorou? Sim. 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 Sra, pode levantar um pouquinho mais... Pode, tipo, levantar um pouquinho mais, porque eu não tô conseguindo enxergar. Melhorou? Sim. 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 Quem entrou agora, nós estamos fazendo as expressões numéricas, tá? Aí vocês estão fazendo primeiro e depois a prof vai corrigir junto. Quando terminar aquele esquema, levantou o lápis, tá? Terminei, senhora. Terminei. Terminei. Quem precisa de mais um tempinho, levanta a mão. Tá. Eu, prof. Eu, não. Como a gente... Ah, a prof entrou um pouquinho atrasada. A gente vai ficar uns três minutinhos a mais no final, tá? A prof entrou era 13, 15 e 3. A gente vai ficar até as 16 e 3. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou fazendo a chamadinha de vocês, tá? Vou abrir aqui pra fazer. Posso fazer essa correção? Quem não conseguiu, aí acompanha junto, tá? Vamos lá. Vou pegar uma caneta de outra cor pra fazer a correção. Então, por onde que eu começo aqui quando é adição e subtração? Quem é que sabe me dizer? 88. 89. Quando é adição e subtração, eu começo pela ordem, né? Começo pela ordem, não tem parênteses, né? Então, eu vou começar pela ordem. Quanto que é 89 mais 6? 95, 95, então eu começo aqui, né? Que dá 95. Aí eu vou descer o 18. Quanto que é 95 menos 18? 77. 77. Uhul! 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 Acertei todas! Eu coloco certinho, quem não conseguiu, consegue corrigir. E a gente vai fazer a próxima. Ok! Já vou colocar embaixo a próxima pra quem terminou, tá? Caneta, professora. Professora, eu fiz caneta. Oi? Fiz caneta. Faz de lápis, tá? Tá, mas acertei pelo menos. Pronto. Pronto, vamos pra próxima. Bora, 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 bora. Tô grata. 221, menos 14, menos 14, mais 6, menos 3. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, igual a 1, 3. Quantas respostas boas aqui no chat, hein? Então, vamos embora. Vamos começar, então. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 19. 19. 19. Não é o nome de vocês, eu acabo esquecendo. É o Marlon? Ai, o Marlon. Antonelli, tá? Artura, Bruna, Bianca, tá? Eduarda. O Igor, tá? O Igor, tá? O Igor, tá por aí? Não, né? Tô. Aí, tá? João Pedro. Oi, Tô. João Pedro, tá? Tô, Tô. Lá está. Marissa. Qual? Terminei, senhora. Marissa. 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 Eu terminei, eu não tenho nem sopra. Eu também terminei. Tô fazendo aqui a chamadinha. Já vou corrigir. O Peterson... O Peterson tá aqui? O Prof. tá fazendo a chamada. Tá. Tá. A Mailane não tá, né, gente? Arthur, Maria Eduarda, Mirela. Mirela tá aqui. É, Sônia, já falo sobre a Maria Eduarda, porque a Maria Eduarda não está hoje. E a Mailane também não, né? É. O que dá? Terminei, Sônia. Tá. Então, vamos corrigir. 221 menos 14, quanto é que fica? 208. 207. Ih, 207 ou 208? 208. 207. 208. Ninguém conte que é 207. É 207. Eu acabei de fazer a conta. 207. É 210. É 210. É 207, é. O resultado é 207. Aí a gente desce o 6 e o 3 também. E o que eu disse que é 8? Vamos continuar? Tá certo. Agora a gente faz aqui ou aqui primeiro? A gente continua. Não, 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 não. Isso. É 207. 207. Quanto que é 207 mais 6? Isso. 13. Aí a gente desce o menos 3. E vai ficar como? Fica 210. 210. 210. 210. Acertei mais uma cota? Sim. Tá bom. Não apaga as coisas. Não vou apagar, vou deixar um... Eu botei tudo menos, Sônia. Botei tudo menos. Ah, tu colocou, copiou menos? É. Então, corrija. Já corrigi, já. Sônia. Posso apagar? Não, não vai perder nada a expressão. Não. Não entendeu, Dudu? Então, eu vou voltar aqui. A gente começa pela ordem. Então, a gente pega a primeira conta que aparece ali, tá, Dudu? Ó, eu vou pegar a primeira conta que aparece. 221 menos 14, é a primeira. Aí eu vou fazer essa conta, tá, que deu 207. Essa conta aqui, eu dou 207. Aí eu vou descer o 6 e o 3 para a gente continuar. Aí agora eu vou para a próxima. Eu vou para 207 mais 6. E aí eu tenho resultado 213. E aí eu vou descer o 3. E aí eu faço essa conta aqui agora. 213 menos 3, que dá 210. Então, eu vou fazer uma conta, Dudu, de cada vez na ordem que aparece. Tá? Ô, Sônia, tá vendo aquele 13 e depois aquele resultado ali, não vai botar nada, Sônia? O 3 é o diminuído 213, ó. Não, ali em cima, aqui é o 217. Aqui não, porque a prof foi descendo. Porque a gente faz a expressão assim. A gente vai descendo a expressão e vai ir resolvendo ela aos pouquinhos. Aí a gente chega no final com o resultado. Se eu colocar aqui, né, vocês vão se confundir. A gente vai sempre descendo. A gente vai... Ó, eu fecho. Eu podia botar o resultado que dá e também ir no lugar. Eu podia botar o resultado ali e dar... O que? Eu vou colocar a próxima. Tu tenta fazer e a prof vai explicar bem devagarzinho para ti. Eu vou colocar aqui e vou explicar ela bem devagar. A primeira conta que eu tenho, ó, Dudu, é 184. 184 menos 8. Então, eu vou resolver essa conta primeiro, tá? Porque não tem parênteses dessa conta. Mais 15 menos 2. Então, a primeira conta que eu vou resolver, Dudu, é essa aqui que aparece primeiro, ó. E aí eu vou resolver essa conta. Isso, pode copiar. Eu vou resolver essa conta, tá, Eduardo? E vou descer o resultado dela primeiro. Resolve essa conta aqui e desce o resultado dela. Eu vou fazer junto contigo. Quanto que é 184 menos 8? Quanto que é, Dudu? É que a gravação tá em cima da gravação. 184 menos 8? Isso. Quanto que dá? Tá. Pode fazer conta no caderno, nunca me pega uma folha rascunho pra te fazer ambas continhas. Tá. No cálculo mental, para resolver essa conta, eu vou fazer uma folha rascunho pra te fazer ambas. Essa conta aqui, ó. Vou dar uma dica pra vocês no cálculo mental, tá? Eu tenho 184 menos 8. E aí, né, aqui eu não posso tirar o 8 do 4, porque o 8 é maior do que o 4. E aí, eu vou lembrar que pra chegar no 190, pra chegar no 190, falta quanto aqui do 4? Pra chegar no 190, falta quanto do 4? Falta 6, né? E aí, eu lembro que são 8, ó. Então, eu preciso de mais 2. Quanto será que fica aqui esse resultado? Vamos pensar. Cálculo mental. E aí, eu vou descer, Eduardo, ó. Prof, descobriu o resultado? Aí, eu desci o resultado. Aí, eu vou pegar o resto da conta e vou descer o resto da conta. Mais 15, menos 2. E agora, eu vou resolver a próxima conta. Qual é a próxima conta que eu tenho que resolver? 176 mais 15. Isso. Próxima conta, resolver. 186? 191. Tá. Tá. Menos 2,188. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Todo mundo conseguiu o resultado? Levanta o lápis pra prof ver. Sra. O que fala? Espera aí. 181, pronto. Gente, se precisar pegar uma folha rascunha, peguem a folha rascunha e façam devagar. 188. Falei errado. Qual é o resultado dessa conta aqui? Qual é o resultado dessa conta aqui primeiro? 191. Isso, 191. Aí, eu vou descer, Dudu. Menos 2. Quanto que dá? 189. Isso mesmo. Esse aqui é o resultado, ó, Dudu. Aqui embaixo. Sra, peraí, né? Que eu botei o resultado errado. Eu vou descendo, descendo, até encontrar o resultado. Pronto. Pronto. Posso ir pra próxima? Pronto. Pronto. Para a próxima. Ô, senhora, 861. Vou botar no chat também, se vocês não conseguirem ver bem. 861. Mais 16. 12. Mais 10. Ô, senhora, você vai fazer quantas contas, senhora? Algumas. Vou fazer mais essa e depois a gente vai para com parênteses. Tá bom. Tá bom. Du, começa aqui, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. mental, gente. Não precisa fazer conta. Já resolvi isso. 867. 867. Dá pra fazer bem pra fazer o campo mental? Ó, vou mostrar pra vocês. Eu sei que o 6 vai ficar embaixo do 1. 1 mais 6, mais 7. Eu sei que o 6 vai ficar em cima do 1. 6 mais 1, né? 7. E o 8, como não tem aqui centena, eu vou descer o 8. Aí eu vou seguir. Vou esperar vocês fazerem. Essa aqui dá pra fazer a mesma coisa que essa aqui de cima. Ó, eu posso fazer a soma só juntando as unidades com dezena. 2 mais 7. 1 mais 7. 2 mais 7. Não dá 9? E 1 mais 7, não dá 8? Não tem centena aqui. Vou descer a centena. 888. Qual o resultado? Ah, não é menos? Sra, se 3 mais, Sra. Se 3 mais é menos. Desculpa, eu vou voltar. Então, eu vou voltar. Também dá pra fazer o campo mental. Quanto que é... Aqui, se eu tirar 2 do 7, quanto que dá? 865. Calma, uma coisa da vez. Se eu tirar 2 do 7, quanto que dá? 5. Se eu tirar 1 do 7, quanto que dá? E se eu tirar 0 do 8, porque não tem centena? Agora sim. O profe confundiu o sinal. Acontece. E agora, qual é o resultado? É que isso fica fácil. Cálculo mental. 875. 875. É 5. É 1 mais 0. Isso. Agora a gente vai fazer com parênteses, tá? Tá ruim de enxergar? Tá ruim de enxergar? Melhorou? Tá. Posso apagar essa? Vou fazer uma bem facinho com parênteses. Por onde eu começo? Quando tem parênteses? Pelo parênteses. Isso mesmo, ó. Eu começo sempre quando tenho parênteses, eu começo pelo parênteses. Não dá pra ver muito. Eu vou colocar no chat também, tá? Botei no chat pra ficar mais fácil de vocês enxergar. Lembra? Na sala de aula no passado que ficava batendo sol no quadro, não dava pra ver as coisas, né? As coisas lembram? É tipo isso, né? Ai, meu Deus. Difícil. Professora, já fiz. Tá. Essa é muito fácil. Então, a gente começa lá pelo parênteses. Quanto que é 15 menos 2? 13. Sim. Isso, a gente vai descer aqui o 10 primeiro, né? 10 mais... 13. 13. Muito fácil essa, né? 23. Vou colocar a outra no chat e já vou botar no papo. Ô, senhora, eu botei a conta inteira no chat já com o resultado, já. Ó, coloquei a próxima no chat e vou colocar aqui também. Não dá pra ver nada, senhora. Não dá. Deixa eu dar pra ver uns mais 6. Vocês viram o que eu coloquei no chat? Também... Claro que dá pra ver. Só tu que não tá enxergando tudo, não dá pra ver. 160. Ô, Matheus, eu saio lá no chat. Não precisa ficar vendo tudo. Pra mim, tá normal. Tá. De repente, sai do teu e entra de novo, Matheus. Pode ser alguma coisa na tua câmera? Tá vendo? Tá vendo? Começa pelo parênteses. Deu, senhora. Tá. 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 Lembra que hoje a gente tem a brincadeira? Na terça-feira. Dá tempo da gente fazer mais duas contas e depois fazer a brincadeira. Uhul! Você não vai acreditar agora aqui em casa? Eu tô fazendo salto com vara por causa que eu não tenho mais nada pra fazer. Acredito, Matheus. Acredito sim. Eu vou mandar um livro cheio de continho pra Matheus fazer isso. Senhora. Senhora, eu tô ficando maluca. Eu tô há cinco meses dentro de casa. Tô cansada. Meu Deus. Mas imagina que tu mora... Eu só saio pra levar o lixo. Marina, Maria, Cecília. Imagina que o sorriso também não é preciso ficar dentro de casa. Mesmo tendo coronavírus, eu tô indo pra rua. Sim, eu tô indo pra rua. Só que é só no quadradinho, sabe? É, cada um está quadrado. Só ficar no prato. É muito chato. Eu tô lá, nos amigos. Não posso mais passear. Não acredito, Arthur. Que bom de você ter empate. Eu só posso sair pra levar o lixo. E nada mais. Como a linha do apartamento. A doado, só tá saindo pra ver o lixo. Agora, tchau, como a linha do apartamento. Passa batom pra levar o lixo? Não, mas eu me arrumo pra levar o lixo. Eu já terminei a conta. Isso não é muito fácil. Eu só vou no mercado. A única coisa que eu faço na minha vida é a gente ir no mercado. Agora, então a gente vai descer... Eu vou andar de bicicleta. De vez em quando eu vou andar de bicicleta. Sim. Vamos descer, então, 163 mais 6. E vamos resolver essa conta aqui. Quanto que é 18 mais 2? 20. 20. E agora eu vou resolver na ordem. Porque agora não tem mais parênteses. Então, não preciso mais resolver no parênteses. Porque aqui não tem, ó. Então, eu posso fazer... Ouça, ora? 163. É 172. Calma, meu anjo. 163. Mais 6. Quanto é que fica? Uma coisa de cada vez. 179. A gente faz uma coisa de cada vez, tá, Maria? Para os colegas que estão com dificuldade acompanhando, tá? Aí a gente vai descer ao menos 20. E aí, qual que vai dar o resultado aqui? Que resultado vai dar? Ô, senhora, tu fez... Eu desci aqui esse resultado. Tu fez direto? É que eu acho que tu fez direto, né? Sim. Mas quando a gente está aprendendo, o bom é fazer assim, tá? Quanto que fica aqui, gente, ó? 9 menos 0... 149. 9 menos 0. 9, 6 menos 2. 4. E 1 menos... Não tem aqui. Não tem centeno. Fica 1. Agora não está dando para ver. Deu. Vocês viram meus passarinhos? Está tudo preto. Está tudo preto. Não, não ouvi nenhum passarinho. Ah, agora eu estou com o retudo. Antes estava tudo preto. Ah, tá. Ouvi o passarinho agora. Acabei de ver. Eu não, senhora. Sra, quantas contas tem mais? Só mais uma. Só mais uma. Vou colocar. É a última. Depois a gente faz a nossa brincadeira. Da terça. Eu vou botar no chat também. Eu estou tentando agrupar bem, sabe? Para vocês conseguirem enxergar. Tchau. 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 Coloquei no chat Ops, é menos 5 Pera aí Deixa eu ver o que a profe fez aqui É menos 5 Corrigindo 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 Não tô conseguindo escutar não A profe não tá falando nada ainda Ah tá Tô só esperando vocês terminarem Pra corrigir Essa é a última Eu já terminei Sônia, falta mais alguma conta? Não Porque eu já tô com o resultado Quem terminou levantou o lápis? Então vamos lá 249 mais 5 Menos 5 Quanto que dá? 244 244 Eu vou descer o 249 Menos 5 Aí eu vou colocar esse resultado Qual o resultado que dá aqui, gente? 48 48 Igual Agora sim eu faço na ordem 249 249 menos 5 Sônia, eu copiei dos chats, Sônia É que a profe arrumou no chat, tu viu? Que a profe arrumou no chat? A profe mandou de novo no chat certinho Eu fiz errada, eu fiz outra conta Eu fiz outra conta 244 Mais 48 Qual o resultado? 292 Isso, vou botar aí embaixo que não tem espaço ali 292 E aí agora Depois que vocês terminarem A gente pode de todo mundo Levanta o lápis E a gente vai fazer a nossa brincadeira da terça Ô Sônia, você é a primeira a falar E é isso que eu ia falar agora A Bruna que começa Porque na semana passada Na terça A Bruna foi Ela não conseguiu, né? Escolher o objeto Então a Bruna começa Eu também, Sônia Tu também? Não escolheu o objeto? Eu acho que sim Não Não Tem eu Todo mundo que foi não escolheu Ô Sônia, quem quiser pode sair Não quer brincar? Não, é que agora Eu não quero brincar muito Por causa que agora eu quero sair Pra fazer meu salto com vários Agora que vai ficar na aula Eu não vi o resultado Mas eu sempre Eu não vi o resultado Ô Sônia, eu posso participar Quando eu falar também? Ô Sônia Como assim? Quando eu falo o objeto Eu posso falar também? Eu não fiquei aqui pra gente Que precisa Eu vou explicar a brincadeira Deu, gente? Todo mundo corrigiu essa? Sim Ô Sônia Sônia Posso tirar? Tá, vou tirar então Sônia, não vai dar pra me brincar Não vai dar pra me brincar agora Por que, Sônia? Por causa que eu tenho que fazer as coisas Que a minha mãe mandou Quando ela saiu Mas a gente ainda tá no horário de aula A gente ainda tá no horário de aula Ah Então eu posso Vou pintar um pouquinho só Tá, então eu posso Tá Então assim, ó Laís A Laís não tava E eu não sei se todo mundo que tá aqui tava A brincadeira foi o seguinte Assim, ó Eu comecei Porque aquele dia vocês ainda não conheciam, né? No caso Eu escolhi um objeto Por exemplo Eu escolhi a caneta Tá? Aí Todos vocês tinham que ir atrás da caneta Quem achasse primeiro a caneta Podia escolher um objeto da casa Pode ser qualquer coisa Na semana passada Apareceu o que? Desodorante O que mais? Chinelo Chambu 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 Muita coisa Muita coisa Então a Bruna vai começar hoje Tá, Bruna? Já pensou em qual tu vai escolher? Já A Bruna Tu perguntou se podia participar, né? Claro que pode participar Tá? Só que esse primeiro Se tu achar Claro que não vai valer, né? Porque tu já sabe o que que é Então pode começar Atenção Vamos começar Escova de dente Toma isso Escova de dente Escova de dente Eu quero ver quem vai achar primeiro Vou colocar uma música Já peguei, Sora Já peguei, já peguei Errou Aqui, Sora Errou Já peguei, já peguei Mas tem que mostrar Eu não vi, Caio Alguém escova de dente, Sora Aqui, Sora Aqui, Sora Aqui, ó Eu mostrei primeiro, Sora A primeira pessoa que eu vi Porque eu vejo todos vocês, né? A primeira pessoa que eu vi Foi a Maria Clara Foi a primeira pessoa que eu vi com escova O Caio Eu achei, eu achei Eu achei E aí não vale Tem que mostrar o objeto, tá? Então a Maria Clara vai pensar Tem gente com a câmera desligada E eu não consigo ver Todos vocês têm que ligar a câmera Para eu ver todo mundo na brincadeira Senão eu não sei quem chegou primeiro Tá? Quem quer brincar tem que ligar a câmera Tá, tá bom Quem quer brincar tem que ligar a câmera, tá? E aí eu consigo ver quem achou o objeto primeiro Mirela também Laís Larissa Bianca Eu quero que pegue um prato Um prato Um prato Prato Peguei, Sora Tô com o prato Uhul Uhul, já peguei Agora sim Agora foi o Caio Agora sim O Caio foi meio rápido Eu acho que o Caio pegou a casa inteira dele e eu tô do lado Eu já tô na cozinha Eu acho que o Caio pegou a casa inteira dele e eu tô do lado Eu já tô procurando, tá? Agora o Caio tem que pensar num objeto bem difícil, vai Bem difícil Uma escova de cabelo Uma escova de cabelo Ah, eu posso fazer cabelo Eu posso fazer cabelo Eu posso fazer cabelo Isso também é Não, 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 não Aqui, Sora Arthur Floriano Foi o primeiro Arthur, agora você não tem alguma coisa Ô, Sora Foi a primeira, Sora Agora todo mundo desliga o áudio que o Arthur vai falar o objeto que ele quer Sora, rapidão, Sora, rapidão Ô, Sora, sua vida tá de brincadeira comigo Eu tô do lado do coiso Onde que deixei a minha escova e eu não achei Poxa vida Vai, Arthur, pode falar No texto Um, dois, três Qual objeto vai querer? Fala bem alto Bem difícil Obrigado Obrigado Obrigado.